E aí meu biririco, né meu biririco? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal do Youtube, vídeozinho de GTA RP. GTAzinho roleplay, vídeo de qualidade, na cidade do Brazuca City, ok? Por falar nisso, né, aí se os dozes da cidade tu é vendo esse vídeo e quiser me gratificar aí com alguma coisinha na cidade, nós aceita, né mano? Vai que cola, né? Vídeozinho de qualidade, e antes de começar o vídeo, já peço pra vocês deixarem o like, se inscrever no canal e mandar pra aquele amigo seu que curte assistir uns vídeos de RP, que nem você, porque se você tá aqui, você deve curtir assistir uns vídeos de RP, né? Então manda pra aquele amigo seu que também curte assistir uns vídeos de RP. Pois é, né rapaziada? Tamo de novo aí, perdi a minha faquinha, perdi minha faquinha, e as Lockpikeson. Já era Lockpikeson. Opa, acho que chegou um carrinho novo aqui pra nós também. Bora dar uma verificada aqui. Pois é, boa rapaz, agora o paizão tá de quê? Tá de golfe, né rapaziada? Tamo de golfe rebaixado na situação, né? Não maluco. Eita porra, o cara maluco, tirou o carro na mesma hora que eu. Toma de golfe, vamos rebaixado agora também pra fazer uns furtos. Talvez mais difícil. É, mano, tá difícil. Vou pegar até um galão aqui. É, pai, como que eu compro galão aqui nesse trem? Boa, paizão. É nóis não, paizão. Já roubei o cara, maluco. Já roubei o cara, já roubei o cara, já roubei o cara, já roubei o cara. Agora é só vazar longe. Correr duro, rapaz. Ixi. Rapaz, esse roupa foi fácil demais, rapaz. Fácil demais. Deixa eu ligar esse farol aqui. Eu vou ter que comprar mais lockpikeson. Depois eu vou aproveitar e dar uma lavada nessa moto. Não é não? Vou trocar de roupa também. Deixa eu trocar de roupa aqui, rapaziada. Essa não. Tem que ser uma que não seja vermelha, pelo amor de Deus. Tudo vermelha, rapaz. Vou pegar essa preta aqui. Pronto. Agora vou ter que desmanchar essa moto, né? Vai ser mais ou menos por ali, rapaz. Agora é só nós ir lá. Ih, acabou o combustível da moto. Isso que é foda roubar moto no imposto, sabe? E eu não tenho um galão. Isso que é o problema, rapaziada. Roubar moto no imposto. Que aí, se o cara estiver no zero, acontece isso. Tá vendo? Ai! Cara, meu gol ficou lá, cara. O cara vai... Ih, o posto aí, rapaz. Não quer funcionar não, né? Qual foi? Aqui tá funcionando. Abasteceu o veículo aqui, né? Ih, hei, hei, hei. Esse roubo aqui não precisa nem desembolsar um dinheirinho, né? Isso foi fácil. Encheu a moto aqui, rapaziada. Agora, vamos levar ela pra desmanchar, né, maluco? É agora. Já tem um combustível... Bom. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos por aqui, né? Passar na praça, larga a mão. Vambora, rapaziada. Ganhar dinheiro. Tomara que o cara não perceba, não... Imagina que eu tranquei de roupa. Eu nem lembro como que é o cara ainda, maluco. Salve. Salve. Dá uma pintura aí, meu cria. Pinta aí, anjinho, pro cara. Na hora. É nóis, meu cria. É nóis. E essa moto aqui é massa, hein? Quanto que custa uma dessas? Essa daqui foi... 475, pai. Baratinho. Quer vender, não? Não. Tem como, né? Tem, não. Mas lá na... Lá na... Na concessionária, pô. 475, é um... Vou comprar uma dessa pra mim. Ô, você não quer comprar uma chavinha mestra, não, pai? Quero é duas. Tem machado também? Vou... Tem. Quer que eu... Vou buscar o machado lá e já... Quanto que é o machado? Machado? Tá 30k, viado. Não, eu te paguei 2 ali. Então, esse cara vendeu muito barato, filho. Papo 10 mesmo. Paguei 2 lá em cima lá, tá ligado. Onde é que você comprou isso? Que eu vou comprar pra fazer estoque. Ô, louco. Tô falando pra você. Lá em cima lá. Paguei 2 lá. Machado? Machado. Pô, então esse cara não sabia, não. Ele deve ter achado em algum canto. E duas pessoas me vendeu com o valor de... Com duas pessoas diferentes me vendeu do mesmo valor. Ah, não sei não, pô, mas... Qual que é o mínimo que você faz pra mim aí, cara? Mano, o mínimo eu faço 25 pra você ser... Pô, louco, cara. Faz... Com... As duas lockpikes são... Mas o machado faz 20 tudo. Mas as duas lock é só... É 20, pô. O machado mais duas lock, cara. Ô, anjinho. Quanto é o preço do machado? Fala pra ele aí. O preço do machado é 30 mil, por quê? É, é que ele tá dizendo que comprou por 2 mil, velho. Foi, foi. Comprei por 2, papo 10. Seguinte, deixa eu te falar. É porque antigamente... Ele era 30 mil, né? De boa. Aí depois eles foram e deixaram o machado só por 500, tá lógico. Aí muita pessoa... Ih, pera, me pega aqui, pera. Aí eu... Ei, tem como me dar a lavadinha já? Quer lavado já? É, ué. A gente não faz isso aqui não, mas eu vou fazer só porque eu achei você leva. Que isso, hein, cara? Isso é o cara mesmo. Já desconta aí 20 mil de duas lockpikes e um machado. Tô travando. Só vai estar travando. Já desconta 20 mil aí de duas lockpikes e um machado. Aí no caso, você vai ter que voltar 9 mil. Que isso, cara? Vou lá, só vai rir. Fala aí o passaporte, pai. 468. 468 passaporte? Isso. Já desconta duas lockpikes. Zé Triquita? Eu mesmo, cara. Aí, pai. Coisa boa. Compre a lock dele, que ele que tá com esse lock aí. É cinco cada, né? É, você vai querer o machado também? Vai se fazer por 10? Ô, pode não. O que é isso, cara? Tá, deixa eu te falar, pô. Aí, ele era 500, muita pessoa comprou. E quem lucrou e comprou muito, tá vendendo. Mas agora, igual a nós aqui de facção, né? Tem um preço que a gente tem que seguir. Se a gente não seguir, a gente tem o passaporte rasgado. Entendi. Qual que é o valor do A-Chavinha aí? A-Chavinha é 10 mil cada e o machado é 30 mil. Não é 5 mil? A-Chavinha aumentou o preço. Nós já conversamos também que eu... Foi... Deixa eu chegar o dia aqui pra você, peraí. Caraca, velho. Que doideira. Foi, pô. Não, nós já conversamos com a prefeitura. Esse bagulho não vai dar certo, não. Foi louco. A-Chavinha aumentou também. Ela era 10, agora tá 20. Não, papai. A touca tá 20. Peraí que eu te falo o dia certinho. Foi louco. Cara, esse é o trem, rapaziada. Foi dia... Dia 26. Dia 26, 11h48 da manhã. Pelo amor de Deus, hein, cara. Aí me complica, mano. É, pô. Mas nós já conversamos... Nós já conversamos aí com a prefeitura pra baixar o preço, porque senão não vale nem a pena, velho. Ô, louco. Lógico que não. Você vai querer algum A-Chavinha? Duas. Os A-Chavinhos você vai querer o Machado ou não? Não. Larga a mão. Mandei. É 20 mil. Fala, Pix. 12, 542. 20 mil só de Lockpix, é louco? Chegou aí. Rápido, hein. 12,542? Isso. 12.542. Chegou. Que merda, hein, cara. Cara, é demais isso aí, hein. Tá, mas não. Mas nós já falou já com a prefeitura. Porque 5 mil tava preço bom, pô. Foi louco. Bom demais. Muita pessoa aí parou de comprar, mas aí eu vou fazer um teste aqui, se não tá certo eu não compro mais não também. Porque é o seguinte, porque tipo assim, bota aí, você comprou um carro, ganhou um carro de pulseirinha, né, aí ele é 90 mil, aí é 45 clientes, 45 pra nós, 50 e 50. Aí você limpa, fica 31 e 500, e você compra o preço da Lockpix, 10 mil, você lucra 21 mil, pô. Pois é, mesmo assim, se o cara isso acertar de primeira, né, cara. É. Normalmente o povo usa duas. Pois é, e ferra. Mas você é uma caronta na garagem? Quero, quero, cara, aceito, mano. É isso aí, rapaziada. Agora vamos pra mais um golpe, né, o primeiro já foi. Vamos ver se nós achamos alguma coisinha por aqui. Coitado do cara, mano. Roubei a moto dele. Meu golfão foi pro saco também. Esses carros é um abandono mesmo, rapaz. Esses carros aí, esses carrinhos que eu compro é pra me abandonar mesmo e roubar outro veículo. Tá entregue, meu querido. Valeu, meu querido. É, nóis. Vamos ver se o cofre tá na garagem. Tá, nada. Tem que comprar uma motinha, isso sim. Comprar uma motinha. Comprar uma motinha. Uma motinha pra ficar andando também a tua, sabe? Vou lá ver se o golf tá lá ainda. Se tiver, vou lá pegar ele. E aí, eu vou lá pegar ele. Carro moscando aqui, rapaziada. E aí, irmão. E aí, meu querido. Tá bom. Você tá bom, cara? O carro é do meu amigo, mano. O cachorro mordeu ele. Ih, rapaz. Já é. Falou. É dói, meu querido. Fechou? É dói. E aí, rapaz, não. Não, ia não. Ia não. Ia não. Fechei, mano. Valeu. É nóis. Ia levar sim, rapaz. Fica moscando aí. Vai. Vamos lá, rapaziada. Ver se o Wolfon tá lá ainda. Vai lá, meu golfão, rapaz. Aí, meu golfe. Os caras levaram o meu golfe, rapaz. Não, não, não. Foi transferência, é. Não, 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 não. Eu paguei adiantado. Você consegue. Vem, 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 vem. Saiu daqui, eu nem vi. Você não quer consertar a minha moto, caralho? O mecânico aqui é o meu, tá vendo? Não quer consertar a minha moto, ó. Vamos fazer a baixa assinada. Vamos fazer a baixa assinada, hein? Chega aqui e não paga os mecânicos. É, fazer a baixa assinada, hein? Para dar uma derrubada nessa mecânica. Olha o meu parceiro de preto. Tá me escutando? É, que que vocês acham? Fala pra ele que meu pix é gol aqui, ó. Que ele tá movendo. O pix dele é gol, cara. É gol. O pix dele é gol. O pix dele é gol. Você já tá ligado que tem que fazer tudo isso. Deixa um comentário aí falando o que vocês acharam do vídeo. E é nóis, mano. Tamo junto. E é nóis, mano.